Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar sobre etimologia, formação da palavra, surgimento da palavra, significado de um substantivo. E eu estava vendo aqui no dicionário o que significa a palavra célebre, já que hoje não se fala em outra coisa, a não ser em celebridade. E célebre é uma pessoa famosa, uma pessoa que tem fama, uma pessoa afamada, famosa, mas no passado uma pessoa se tornava famosa pela qualidade do saber. Ela era reconhecida pelo grau de sabedoria, de conhecimento, o mérito, ela criou alguma coisa, ela se tornou conhecida por causa de uma bela música, uma bela poesia, não é verdade? Demais qualidades louváveis, uma pessoa notável, uma pessoa ilustre. E nós vemos que nos tempos atuais não precisa de nada disso. Conhecer nada, intelectualidade, grandes qualidades, qualidades louváveis, ser notável, ser uma pessoa ilustre. Não precisa. Hoje, se você for numa sala cirúrgica e tirar um pouco da barriga, fazer formas na cintura, colocar peito, colocar bumbum, você se torna uma celebridade. O padrão de celebridade caiu tanto que as pessoas não sabem nem mais o verdadeiro significado da palavra celebridade. A pessoa se torna celebridade porque fala palavrão nas músicas que compõem. A pessoa se torna celebridade porque tem um nariz bonito. A pessoa se torna celebridade pelas suas formas, detalhes físicos. E isso é muito triste. Porque, às vezes, uma pessoa, ela pode nem ter essa beleza toda. Se você desse uma olhadinha em Carlos Drummond de Andrade, você ficava horrorizado. Com o Noel Rosa, né? Pessoas que não tinham beleza física. Mas, meu Deus, você fica horas lendo poesias, o que essas pessoas escreviam, o que esses compositores compunham. É triste quando a gente vê que caiu de qualidade. Não sei se eu estou falando besteira aqui. Eu só estou me desabafando. Você pode até nem concordar comigo. E eu vou respeitar você. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta de uma letra bem escrita. De uma composição com um sentimento não somente na melodia, mas também na letra. Sabe? Aquelas pregações que antigamente traziam a gente para a Bíblia, para o conhecimento da palavra. E não apenas mensagens que levam a gente a acreditar que Deus pode dar, que Deus pode fazer, que Deus pode ir, que Deus pode voltar. Sabe? Então, era isso que eu queria falar com vocês um pouquinho. Celebridade. O que é ser célebre? É ser alguém que te estimula a ser melhor. E não apenas te estimula a ter um rosto bonito, uma bela maquiagem. Meu Deus! Olha, quando uma maquiadora me traz aquela maquiagem poderosa, eu fico me sentindo. Mas aquilo é tão passageiro. É só passar uma água no rosto que aquilo vai embora. É só você ter problema de saúde e ter que tomar uns remedinhos que vão fazer você engordar um pouco mais. Ou chegar na menopausa, né? Porque na menopausa a mulher engorda. E é mais difícil fazer regime. Uma garota de 30, de 20, até de 40 anos, consegue emagrecer rápido. Uma pessoa com mais de 50 anos já demora, é mais lento o processo do emagrecimento. Agora você vê, se a gente estiver focado só em beleza física. Pessoas que vão para o altar, que se preocupam mais com a aparência do que com a unção. Com a vida de consagração. Eu já vi gente dizendo que ia começar uma vida na área da música, no meio gospel. E que a primeira coisa que ela fez foi ir para uma sala cirúrgica para poder colocar bumbum. Colocar peito, para ficar bonito na fita. Eu não sei como é que Deus vê isso. Eu não sei como é que as pessoas veem. Tem gente que não vai concordar comigo. Mas olha, não estou sendo agressivo com ninguém. Só estou manifestando a minha maneira de pensar. É lindo, é maravilhoso. Você está diante de uma pessoa bonita. É verdade. Mas quando ela prioriza isso, eu tenho até pena. Tem gente que são capazes de gastar duas horas numa academia. Para dar forma ao corpo. Que um dia vai descer a sepultura. E que depois de uma semana, um mês, nem mais vai ser lembrada. O que ficam são as obras que essa pessoa realizou enquanto vida. Consegue ficar duas horas malhando o corpo. Mas não consegue passar cinco minutos na presença do Senhor. Trabalhando a alma. Trabalhando o relacionamento. Sabe? É tão gostoso orar e sentir Deus soprando no ouvido da gente mensagens. Pregações que ninguém vai pregar. Só você. Canções que ninguém vai compor. Só você. Aconselhamentos que ninguém vai dar. Só você. Por quê? Por causa do relacionamento. Eu tenho uma mensagem, né? Que eu prego, que eu gosto muito. É a diferença que há entre dois israelitas. Um era judeu, Abinadab. E o outro era Obedidon, o Levita. A arca de Deus, a glória, a presença de Deus. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não fez nada. Não fez milagre. Não fez nada. Parecia um trambolho no canto da casa. Porque quando a gente não tem intimidade com Deus. A presença dele se torna um peso. Porque santidade para muita gente é um peso. Já na vida de Obedidon, a arca ficou somente na casa dele três meses. E abençoou tudo que ele tinha. Abençoou a ele. Abençoou a família. Abençoou os bens. Abençoou a parentela. O que esse homem fez? Aí depois quando a gente estuda um pouco mais. A gente vai ver. Quando Davi pegou a arca da casa dele e levou para Jerusalém. Esse homem é como se ele dissesse assim. Se a glória não pode estar na minha casa. Mas eu vou estar onde a glória está. Aí ele se muda para Jerusalém. Sai de gato e vai para Jerusalém. Para servir a Deus no ministério de louvor. Cantando, tocando e sendo porteio da casa de Deus. Gente, esse tipo de gente para mim é celebridade. Tem muita gente hoje no nosso meio que só tem estampa. São lindos demais. Se bobear a gente tem vontade de ficar olhando o tempo inteiro. Isso é maravilhoso. Mas nem todo mundo. Isso não é acessível a todo mundo. Mas a glória, a presença, a unção de Deus é acessível. Então vamos buscar essa celebridade? Claro. Uma academia faz bem. Um regime faz bem. Uma dieta alimentar faz bem. Uma pele bonita. Uma unha bonita. Um cílios bonito. Isso é lindo. Mas que isso seja secundário. Que sejamos reconhecidos como celebridade. Porque nós temos conteúdo. Pior coisa que tem é conviver com alguém que tem aparência e não tem conteúdo. Vamos para o dicionário? O que é uma pessoa célebre? É uma pessoa reconhecida pela sua sabedoria. Pelo seu conhecimento. Deus abençoe. Opa! Não se esqueça de acionar o sininho. Me acompanhar, me seguir lá no Instagram. E fazer comentários dessas nossas postagens. Para que os nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. Compartilhem também. Tá bom? Deus abençoe.